Compostos inorgânicos Normalmente quando falamos do que é necessário para sobreviver daquilo que precisamos de ingerir costuma-se dizer que necessitamos de açúcares, glicídios ou hidratos de carbono Gorduras, os lipídios, proteínas e depois água, vitaminas e sais minerais O que pretendo agora é mostrar um pouco do que é estes compostos inorgânicos que são necessários Quando olhamos para a distribuição dos elementos nos organismos e na crosta terrestre Vemos que há em percentagem relativa uma grande diferença A maior parte da crosta terrestre é composta por óxidos E daí que seja o elemento predominante De, entre eles, cálcio, potássio, sódio e silício O óxido de silício é o principal componente das areias da terra E daí que seja aquele que predomina na crosta terrestre Já nos organismos vivos, costumamos dizer que os organismos vivos têm, respeitam a química orgânica A química do carbono E por isso, em abundância, temos o hidrogênio, carbono e oxigênio Sendo assim, podemos considerar como elementos orgânicos essenciais O carbono, hidrogênio e oxigênio, principais componentes da química orgânica Quer dos lipídios, quer dos glicidos E também o azoto ou nitrogênio que aparece fundamentalmente nas proteínas Depois temos os elementos minerais Que frequentemente são divididos em macrominerais Os que existem em maior quantidade Sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloro, fósforo e enxofo E depois os vestigiários Que existem em quantidade mais reduzida Há ainda um conjunto de elementos Outros que ainda não há certeza Estão em discussão Autores que dizem que são vestigiários Outros indica que serão apenas para tratamento Que é o caso do vanádio, níquel, bromo, cromo, estenho e sustentâneo Uma questão muito importante a ter em conta Quer para estes elementos minerais Quer genericamente para fármacos Ou para os alimentos, os nutrientes É que há sempre uma dose ótima E que corresponde à dose necessária para manter o estado de saúde Quando ingerimos em quantidades menores Podemos começar a ter alguns problemas Vamos ter sintomas de deficiência E em alguns casos, se se prolongar Vamos ter a morte Do outro lado Quando ingerimos a mais Vamos ter, se quisermos aqui já Uma diminuição do estado de saúde Portanto, começam a haver eventualmente alguns pequenos problemas Às vezes nem se vão detectados Depois temos efeitos por excesso Que muitas vezes se vão traduzir em doença Que pode levar à morte E esta seria a regra de ouro Da alimentação ou nutrição Que é procurar a dose ótima Para cada um dos nutrientes Não há, na maior parte dos casos Não temos O que faz bem e o que faz mal Mas eu diria que o que faz bem Ou o que faz mal É a dose Podemos dar vários exemplos A água, se ingerida deficitariamente Vamos ter sede Se não continuarmos sem beber Vamos começar a ter alterações fisiológicas E pode levar à morte Mas também o excesso de água Não é saudável E pode levar a um desequilíbrio eletrolítico Que também pode levar à morte E poderíamos continuar por aqui Em relação a vitaminas E a qualquer nutriente que se queira Normalmente há uma dose Que podemos considerar ótima E necessitárias Ou doses por excesso Há pouco mostrei Que a distribuição no organismo Em percentagem Era maior para o hidrogênio Seguindo-se depois o carbono e o oxigênio Claro que ao convertermos em massa E esta seria Uma distribuição teórica mítica Para um homem de 70 kg E como é óbvio Uma vez que o principal elemento Do nosso corpo Do composto do nosso corpo É a água E sendo a água Composta maioritariamente por oxigênio Para além disso A maior parte dos outros Principais nutrientes Licídios Lipídios Proteínas São Também tem na sua composição oxigênio É fácil percebermos Que em massa Esse é o elemento mais abundante Seguindo-se depois O carbono O hidrogênio E por fim O azoto Que são os tais Quatro componentes Importantes Para Definirem A química Orgânica Nos seres vivos O que é isso? O que é isso?